E rapaziada, vai lançar o servidor não PVP do Farlusion, dia 25 do sete, às sete horas da noite, com todas as melhorias que todo mundo pediu pra gente, vai ter exclamação presente, várias novidades, inclusive o sistema de chain pros mages, que são as varinhas que pegam criaturas em volta num sistema de corrente. E lembrando que a gente tem sistema de multi-world, fazendo com que todos os coins que você farmou numa conta, que você já tenha na conta, você pode usar no novo mundo não PVP, que vai se chamar Harmonia. Então, cria sua conta agora, dia 25 do sete, o não PVP, o PVP já tá online pra quem quiser jogar. E bora pro vídeo. Uau, beleza? Eu sou o Doquim, e hoje trago pra vocês o oitavo episódio da nossa série Farmil, que tem como objetivo farmar um level mil totalmente do zero. Lembrando que no último episódio nós terminamos com 225 TC em conta, e nesse episódio eu vou fazer bastante bestiário pra gente pegar a Runa Gut, que era o meu objetivo principal nesse personagem, pra depois a gente vender ele com a Runa Gut, já tudo prontinho. E farmar o máximo possível nas hunts que a gente já sabe que dá certo, Putrid Moomy, Gloom Wolf, essas hunts que dão um profite muito alto. Então hoje, como deu Gloom Wolf, eu fiquei aqui caçando durante uma hora, a gente fez 945k por hora aqui em Gloom Wolf, sem pré e sem nada, muito bom resultado. Agora o nosso total tá 250 TC, basicamente metade do valor que a gente pagou do personagem, ele já se pagou em poucos dias. Dei uma estendida aqui em Gloom Wolf, querendo ou não, uma hunt muito boa, mas ele é cansativo porque não dá um XP legal, a gente não evolui o nosso personagem. E parei aqui no 1.1 cacá de XP hora em 1 hora e 10 por aí. E finalizei a hunt por aqui. Depois eu fui pro DP, já botei pra comprar 25 TC, às vezes vale a pena comprar já o que a galera tá ofertando, mas como tava 36k o TC, tava mais barato do que comprar, porque às vezes tu comprando sai mais barato, porque pra botar uma oferta, tu tem que pagar uma taxa. Mas na maioria dos casos, mesmo pagando a taxa, ainda sai mais barato do que comprar pela última oferta de venda. E aí está, voltei no outro dia, rodei as preis, vi que não caiu lá absolutamente nada de bom, tava bem difícil, bati duas varinhas de ML que a gente conseguiu de graça na recompensa diária, e fui lá pra Ancramo, que o Rashid hoje tava em Ancramo. Normalmente a galera vende itens do Rashid no domingo, porque ele fica lá em Carlin, do lado do DP. Mas como eu queria concretizar de uma vez o profit que a gente tá fazendo nas hunts, né, porque pegando o loot e sem vender, a gente não tem profit nenhum. A gente de fato tem que vender esses itens e converter em TC. E um desses NPCs que a gente sempre vende é o Rashid. A melhor dica que eu posso dar pra vocês é todo domingo você vender loot. Acumula o loot durante a semana inteira, e todo domingo tira aí uma horinha, duas horinhas pra vender loot nos NPCs. Porque vender pelo Market acaba perdendo na taxa, acaba perdendo, sempre perde um dinheirinho, e às vezes em uma, duas horas você vende todo o loot lá no Rashid, vende no Jhin, né, dependendo da sua facção, você pode vender no Blue ou no Green Jhin. O ideal mesmo é você ter dois Char no mesmo mundo, em um em cada facção, pra você vender os loots que dá em uma facção, e depois você transfere o loot pra outro Char e vende na outra facção pra não perder nada vendendo no Market. Fizemos a nossa rotina de boss diário, né, que a gente acaba não dropando nada, até agora a gente não conseguiu dropar nada. É muito mais difícil do que parece, às vezes você pensa, ah, mas 30 vezes fazendo, 40 vezes fazendo, uma hora eu vou conseguir. Mas mano, eu já tô fazendo há muito tempo, não consigo, já fiz vários outros Char fora da série, e realmente é difícil de conseguir um lootzinho de boss. Depois disso eu fui lá pra boquinha de Feirist, porque aqui é uma hunt que eu caço muito fácil, agora que a gente tem o Cobrex, a gente caça com grande facilidade aqui, a XP não é das melhores, mas a gente acaba upando, como eu mostrei pra vocês, peguei o level 280, não chegamos a fazer lá os 25 TC, simplesmente peguei o level 280, e eu fui em busca dos bestiários que eu falei pra vocês que a gente ia focar. Primeiramente eu fui em Swamp Troll, matar 500 Swamp Trolls, conseguimos 15 pontos de Charme, e aqui caiu o Medicine Pount, então é uma hunt bem rapidinha de fazer esse bestiário, da gente conseguir os 15 pontos, e ainda conseguir um profitezinho, mesmo que baixo, com os Medicine Pount. Depois eu fui pra outra hunt, que a gente pode conseguir um Voodoo Doll, que vale mais ou menos 1.5kk, que é um item raro de conseguir, tem a Bast Skirt também, que pode cair, que vale uns 250k, vale um dinheirinho legal, aqui nos Dwarcs de Port Hope. Tem três tipos de Dwarcs, são criaturas extremamente fracas, a gente não vai conseguir XP nenhum, o Profit aqui depende de cair ou o Voodoo Doll ou a Bast Skirt, que eu falei pra vocês, se não aqui é Waste. Normalmente a Bast Skirt é um pouco mais fácil de dropar, mas cara, eu tava com tanto azar, eu terminei o Bestiário dos dois Dwarcs mais facinhos de terminar, consegui mais 30 pontos, e o Dwarc Xamã, que é o mais difícil de terminar, quando a gente terminar os dois Dwarcs, a gente vai terminar metade do Xamã, e por isso eu deixei o Xamã pela metade mesmo, não quis depender de sorte, e fui lá pra Hero-3 pra terminar o de Vilegram Master, que são mil deles, a gente termina e ganha 25 pontos de charme, e já consegue um XPzinho legal, e aqui também cai Incantation Notes, e também os Chrome Itens, tipo Chrome Armor, Chrome Shield, Chrome Legs, e ficamos aqui mesmo até terminar o Vilegram Master, mais 25 pontos de charme, conseguindo um Profitzinho, uma XPzinha, inclusive metade aí do level 280, fiz uns Bestiários rapidinhos, que eram Bestiários lá de Red, Cave Red, que dava 5 pontinhos, tinha o Bestiário de Bug também, que faltava só 5, acabou que eu botei uma Bomb pra terminar ele, mas não terminou, então eu vou ter que achar um respalzinho ali pra matar os 5 Bugs, e fui lá pra ela terminar o Bestiário de Elfo, que tem Elfo Scout e Elfo Normal, tem que matar 500 de cada, aqui totalizando a gente consegue 30 pontos de charme, e aqui os Elfos também, cai item de Embuiment, cai o Elven Scouting Glass, e o Elvish Amuleto, e daí com certeza a gente consegue mais um Profitzinho aqui, não é aquele Profit maravilhoso, como a gente faz o nosso foco, mas consegue sim um Profitzinho, e esse foi o objetivo de fazer esses Bestiários, então terminamos aqui, os Elfos mais 30 pontos de charme, depois disso eu fui dar uma Upada, fazer um Bestiário, e ao mesmo tempo, conseguir um Profit, lembra que a gente foi em Oramonde, não tava tão fácil assim caçar os Glutes, então, eu voltei lá nos Glutes, pra gente terminar o Bestiário deles, porque mesmo não estando tão fácil assim, a gente consegue caçar, dar um Profitzinho, e como tava tendo Rapid Respawn, a gente em vez de caçar Oramonde à esquerda, a gente consegue caçar Hunt da direita, é uma Hunt bem pequenininha, Normal Respawn aqui é horrível, mas durante um Rapid Respawn, tu pega simplesmente 3, 4 Box aqui, fazendo a volta nessa salinha pequena, e já é o suficiente, e como a gente não consegue fechar Box com tanta facilidade assim, se torna uma Hunt perfeita pra gente caçar, ou seja, é uma Hunt que vai dar um XP legal pra gente, vai dar um Profit legal pra gente, mais ou menos 500k de Profit por hora, terminamos um novo Bestiário, tem que matar 1000 de cada criatura, então a gente consegue 50 pontos de charme aqui, e como eu disse, a gente consegue todos os objetivos numa Hunt só, rapidinho a gente sai do level 280, e pegamos o level 281, e cada vez que eu caçava mais tempo aqui, a Hunt parecia que ficava mais fácil, eu já entendia quanto de cada criatura vinha em cada spot, eu sabia se vinha muita criatura aqui, eu já podia lourar do outro lado, eu já tava entendendo o dano que eu recebia, pra não tomar um dano absurdo, e ter que gastar pote de vida, porque o grande problema dessas Hunts, é gastar pote de vida, que acaba fazendo o Profit diminuir muito, então o objetivo é caçar uma Hunt, que tu não precise gastar pote de vida, pro Profit ser o maior possível, então aqui eu fiquei mais ou menos 1 hora e meia, somando esse Profit, com as boquinhas que a gente tinha caçado, com as outras Hunts que a gente tinha caçado, a gente conseguiu mais ou menos uns 25 TC de novo, e daí a gente voltou pros outros bestiários, que só são simplesmente pra bestiário, pra terminar os bestiários, eu deixei anotado ali uma lista dos bestiários rapidinhos, que o Char já tinha começado, mas não terminou, e fui lá terminar, o primeiro bestiário que eu fui terminar, foi o de Gladiator, 500 Gladiator mais 15 pontos, e também de Mutaté de Hatt, que fica em Alahar, são 1000 Mutaté de Hatt, e a gente consegue mais 25 pontos, aproveitando aqui, eu já terminei o de Bugs, que tinha uns Bugzinhos ali, então terminei de matar o bestiário de Bugs, mais 5 pontos, depois de Bug, eu fui lá pra Rolling Lion, sim, lá em Darash, nos Rolling Lion, tem que matar 1000 deles, terminamos os Rolling Lion, conseguimos mais 25 pontos, aproveitei e adiantei bastante, o bestiário de Anciente Scarabe, porém Anciente Scarabe, eu não ia caçar aqui, eu decidi caçar lá onde tem Anciente Scarabe, e Banebicha ao mesmo tempo, que é lá em Mother of Scarabe Lair, e aqui matando os 1000 Anciente Scarabe, mais 25 pontos, depois de terminar os Anciente Scarabe, eu decidi ir lá pra Stone Refiner, que é uma hunt lá pra level 8, 15, 20, quem tem ML alto, normalmente vai lá com Stealth Ring, consegue um Profitzinho, consegue uma XP muito boa, e lá no Rapid Respawn, é muito bom pra terminar aquele bestiário, a gente consegue bastante Platinum Coin, e é muito fácil, tem muita criatura aqui, então matamos os 1000 Stone Refiner, mais 25 pontos, depois de Stone Refiner, eu fui lá pra Krylos, lá existe uma hunt de Nightmare Seum, e um Dead Gladiator, essa hunt eu pensei honestamente, que ia ser muito mais rápido, do que foi, porque mano, parece ser rápido matar 1000 de cada, mas até que demorou um pouco, não foi uma melhor hunt, a melhor decisão, mas eu acabei que como eu já tinha começado, decidi terminar aqui, mas não compensa muito, porque não dá Profit nenhum, dá Waste, a hunt não é tão rápido como parece, mas aqui a gente conseguiu mais 50 pontos de Charme, 25 do Nightmare Seum depois de matar 1000, e 25 do um Dead Gladiator depois de matar 1000, e como vocês podem ver, eu já givei o XP, eu não quero mais XP aqui, eu já tô com a estamina laranja, não vou pensar mais nem um pouco no XP, o que eu tô pensando agora no Char, é botar Gut e pronto, como eu disse, os Nightmare tava demorando muito, então terminei um Dead, consegui 25 pontos, e eu fui lá terminar Muta Dead Human e Slime, porque tava muito cansativo, eu já tava o dia inteiro fazendo bestiário, e eu precisava mudar de hunt, pra conseguir esse objetivo, porque tava muito cansativo mesmo, ficar lá nos Nightmare Seum, então terminei aqui, o de Slime, 500 de Slime mais 15 pontos, e 1000 Muta Dead Human mais 25 pontos, e daí sim né, voltei lá pra Krylus nos Nightmare, matei os 250 Nightmare Seum que faltava, e consegui os últimos 25 pontos, finalmente, pra gente conseguir botar Gut no nosso personagem, que esse era o nosso objetivo, conseguir tudo isso de ponto, não sei quantos pontos deu exatamente, foi uns 300 pontos aí que a gente conseguiu, compramos a runa Gut, por 800 pontos de charme, sim, é bastante, se você for desenvolver o seu personagem, não pensando em farm, eu recomendaria outra runa, né, uma runa elemental, uma runa de defesa, e daí eu botei Gut em Putre de Múmi, pra quem lembra os nossos testes, que a gente fez, cara, Putre de Múmi, é uma hunt excelente, pra Profit, mesmo sem Gut, a gente tava fazendo 1kk de Profit, por hora, quando a gente tava com Prey ativada, sem Prey, tava fazendo 700, 720, mano, mesmo assim, é excelente, e eu voltei da Putre de Múmi, rapaziada, e agora, eu vou tentar me infornar aqui, porque agora a gente tá com runa Gut, eu tinha umas cartinhas, pra botar Prey aqui, mas eu decidi testar a Gut antes, pra trazer um conteúdo a mais, pra vocês, então basicamente, só com a runa Gut, a gente já fez, mano, um Profit absurdo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas antes disso, eu quero mostrar, que mesmo com a estamina amarela, mesmo focando em farm, nós conseguimos upar, a gente saiu do level 281, e pegamos o level 282, e basicamente, aqui a gente tá fazendo 25 TC por hora, lembrando que depois, pra vender todos os Little Ball of Mir, vai demorar um pouquinho, mas basicamente, é 25 TC por hora, que a gente faz aqui, eu já mostrei no vídeo passado, a gente fazendo um KK, e aqui não vai ser diferente, ainda mais com a runa Gut, então fizemos mais 25 TC, totalizando 300 TC, depois eu rodei as Preys, pra gente sair só da Gut, e fazer Prey mais Gut, botei uma Prey de 10 estrelas de Puto de Múmi, e vou ficar nessa Prey agora, até o final desse Char, e tive resultados absurdos, olha lá, fiz 1.2 KK de Profit por hora, com Prey mais Gut, é claro que o level, a gente acaba não upando muito, mas mesmo assim, excelente rapaziada, é mais de 25 TC por hora, e eu fiquei caçando aqui, muito, muito, muito tempo, e eu vou mostrar pra vocês, o resultado do final de tudo isso, desse tempo todo, que eu caçei aqui em Puto de Múmi, com essas duas runas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, e valeu!